Mas a maior estrela do dia foi mesmo Michel Platini, presidente da Organização do Mundial da França. A grande estrela dessa festa aqui está ali naquele canto, é o Michel Platini. Nós conversamos com ele agora há pouco e ele disse que o nível técnico dessa Copa é muito bom. Tanto é que Maradona, só jogando duas partidas, para ele foi o melhor jogador. Aí eu perguntei para ele, Platini, e esse jogador de meio campo habilidoso não está em extinção, como você, por exemplo? Aí ele respondeu, muito simpático. É, eu não ganhei nenhuma Copa do Mundo. Michel Platini disse ter ficado muito satisfeito com o desempenho técnico deste Mundial. Para ele, as novas regras da FIFA contra a violência protegem os grandes jogadores. Sobre a final, não quis arriscar um palpite. Sobre o melhor jogador do mundo, Platini foi claro. Se vencer o Brasil, o craque da Copa será Romário.